Olá, eu sou Conceição, chefe de cozinha do Como Arte. Estamos começando os sabores e cores dos chefes maranhenses. A receita de hoje é geleia de abacaxi com gengibre e pimenta. A geleia tem como base, as frutas. Nenhum nosso caso hoje, a preparação será de geleia de abacaxi com pimenta. O que temos que atentar é que a gente vai acrescentando essa preparação, que no caso vai aí com anos e cinco a hoje. O que temos que ter cuidado? Nessa quantidade de consumo diário. Que a geleia é muito saborosa, é um alimento saudável, desde que seja aí consumido com moderação. Em relação aos pacientes diabéticos, tem que ter cuidado por conta daí do alto índice glicêmico que essa preparação contém. E aí a quantidade, a necessidade vai variar conforme o que você precisa no seu dia a dia, que está ali estabelecido no seu plano diapético. Vamos conhecer os ingredientes. Dois abacaxis, três pimentas, dedo de moça sem sementes, um quilo de açúcar, suco de um limão e 50 gramas de gengibre. Primeiro passo para nós fazermos a geleia é esterilizar o nosso vidro, que ele fica 15 minutos esterilizando e a tampa 5 minutos. Enquanto fica os 15 minutos, nós vamos ao preparo do abacaxi. Nós vamos levar o abacaxi para o liquidificador para poder triturar. Agora nós vamos triturar o gengibre e a pimenta juntamente com o abacaxi e depois levarmos para a panela. Agora nós vamos colocar o abacaxi. A pimenta com o gengibre. Suco de um limão. E o açúcar. Nós vamos esperar ferver. Quando tiver em ponto de 100 graus, nós vamos tirar toda a espuma. Agora nós vamos tirar toda essa espuma. Essa espuma vai ser descartada. No momento em que estiver tirando a espuma, baixa o fogo para que a espuma não suba, né? Essa espuma que é retirada, se tiver alguma impureza, fica toda na espuma. Fica toda na espuma, por isso que se tira. Aí agora é esperar dar o ponto. Ele vai evaporar até ficar no ponto de geleia. Agora espera. Aí depois que ela estiver no ponto aqui, estiver tudo no ponto, a gente coloca no vidro. Aí esse vidro vai ficar de cabeça tampado, de cabeça para baixo. Faz aí durante 15 minutos. Aí depois desses 15 minutos, a gente volta ele para a água de novo, para ferver mais 15 minutos. Aí tira ele da água e volta e coloca ele de cabeça para baixo de novo. Aí deixa ele esfriar. Aí tem duração fazendo isso com essa pasteurização. Fazendo isso tem uma durabilidade de seis meses. E ela é sem conservante. Só o único conservante que tem aqui natural mesmo é o açúcar, né? E o limão, que é um conservante natural. Para saber se a geleia está no ponto, coloca um pouco da geleia no prato e passa a colher ao meio. Se esta não escorrer nem de um lado e nem do outro, está no ponto. Aí pode tirar e colocar no vidro que já está esterilizado. Vamos colocar a geleia no vidro. No vidro que foi esterilizado. Tem que ficar, não pode preencher o vidro totalmente. Agora, tampa o vidro. Tem que ficar bem encaixado a tampa. E coloca nesta posição. E deixa por aproximadamente 20 minutos. Depois que é colocado a geleia no vidro, que ela fica 20 minutos com a tampa para baixo, volta-se a geleia tampada para a água em 100 graus e fica mais 15 minutos. Após estes 15 minutos, retira e torna a deixar emborcada a geleia para que ela volte a esfriar. Para fazer a pasteurização, a mesma quantidade que é retirada de água quente é colocada de água fria. Até você ter condições de tirar o vidro da panela. E emborcar. E aí E aí E aí Retira e coloca nesta posição e deixa esfriar. Retira e coloca nesta posição e deixa esfriar. Está pronta a nossa geleia. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados nos próximos sabores e cores dos chefes maranhenses. Tchau, tchau. 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 Tchau.